Olha aí rapaziada, olha nós aí no sertão mais uma vez aqui, olha o tamanho da emburana que a gente encontrou aqui, olha o chefão aí, o Beto Moral, deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho dessa emburana, se fosse sadia, dá para aproveitar um bocado de madeira nela aqui, essas aqui dá para aproveitar, olha o tamanho dessa emburana, olha o tronco dela, a arta dela, olha, quando eu vi isso aqui eu digo não, isso aqui é um luxo, mas não presta não, olha como que ela é, toda fofa, toda falvada, só estou aproveitando as gaias, agora para a luta, acabou encontrando mais por aqui, o gargantão aqui, olha, ó, na buzinha já cantova ali para cima Eu vou fazer um vídeo com esse nambu agora, cara do Beto, eu vou aqui no mato, não, espera aí, deixa eu ir, deixa eu ir aqui, vou pôr o piazinha na buzinha agora Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL